Que Deus abençoe todos nós, senhor presidente Otelino Neto, senhores meus pares aqui presentes, senhores jornalistas, eu confesso a vocês que saio daqui bem mais feliz do que passei os meus sete anos e como um caleidoscópio de um submarino de guerra de 360 graus, eu vasculhei a história dessa Assembleia nesses últimos sete anos e nunca encontrei um debate a nível do que vi aqui. E agora, agora eu vejo tanto que eu fui um herói com Adriano, com o hélito de suportar as dores. O massacre existente em cima da gente parecia que não não era mensurado por nenhum dos meus pares. E quantas vezes eu aqui, dali da minha cadeira, assentada aqui, eu pedi assim, senhor relatou, digo que você relatou, e parecia uma ofensa. Eu apenas queria saber qual era o relato que eu não tive oportunidade de ver. senhores, a dor bateu. E meditações de Marco Aurélio, quando lá atrás ele escreveu há muito tempo e cumpre o que é baratinho, no Kindle ou 16, nas lojas virtuais 20, nunca espere do homem mau ou não fazer maldade. Foram homens maus. Quando eu vejo aqui o deputado Vinícius Louro, agora dizer assim, que quantas vezes votou sem sabia, meu Deus do céu, que parlamento eu tenho, e quantas vezes eu reverberava isso e não tinha eco, porque o massacre era grande. Quantas vezes vi na CCJ, como membro da CCJ, votações que sequer eu conseguia participar ou debater, mas era necessário fazer. E eu dizia assim, é esse o comportamento, vocês vão experimentar do veneno, com ferro férias serão feridos. Só agora vieram lamentar suas emendas ausentes, aonde eu nesses últimos sete anos não tive um cargo no governo, não tive uma emenda do governo, não visitei secretaria, não fui em palácio e não me curvei diante deles quando quiseram me dar as emendas, pois que fique com as emendas, porque nem na justiça eu entrarei. A minha dignidade é maior do que as minhas necessidades. E eu não quero agora explorar as minhas necessidades me vitimizando, porque é o fim de toda a minha legislatura. É lamentável que eu vi tantos talentos incubados nos últimos sete anos, que viu-se surgir contra esse regimento e se silenciavam. E agora, quando tem que servir ao rei, seja ele quem for, começa a sentir na pele a necessidade de construir os seus grandes políticos. É lamentável o silêncio dessa casa, mas assim mesmo ainda há tempo. Jesus perdoa, perdoa os incautos, perdoa os descabidos, perdoa tudo, ainda há tempo dos regates das suas próprias moralidades, dos seus próprios sentimentos, desgastado ao longo dos sete anos, submissa um palácio que nada fez por vocês. E agora, começam os debates calorosos. E quantas vezes eu gritei dessa tribuna sem eco, para que não votasse isso, não votasse aquilo, porque não tinha finalidade. E votavam atropelando. Quantas vezes eu não pedi para a presidenta da CSTJ não fazer determinados absurdos, e faziam. Estão pagando o preço da indignidade histórica, e a gente tem que alimentar tudo isso. Quando eu presidi a CSTJ, a Vossa Excelência não teve isso, não. Não, não estou dizendo. Eu falei CSTJ, e já ressalvei você atrás. Por que só agora está errada essa casa? Por que só agora esse regimento está errado? O que é que houve? Ou o conhecimento jurídico só foi impregnado nesse cérebro cansado, carcomido, desgastado, e às vezes subserviente? Por que só agora vem esse arvoral a terem direitos? Que sempre tiveram, sempre nós fomos massacrados, filipidiados dos nossos direitos. Por que agora vocês começam a enxergar isso? Por que a dor não bateu no bolso de vocês? Aí eu me lembro de Maquiavel, o homem sofre mais pela perda do bolso do que pela morte do pai. É alguma coisa do sentimento contrariado, dos desejos contrariados, das manifestações de desejos encabidas agora aqui. Presidente Aline, eu não tive dificuldade com vossa excelência dentro do meu bloco. Meu bloco foi feito dentro da legalidade, dentro dos regimentos. O Adriano, deputado Adriano, vai para a CCJ. A deputada Arnaldo pode ser o líder da casa, sem nenhum, todos com méritos, com capacidades. Para mim o regimento prevaleceu e a presidência e a mesa agiram corretos. Mas de tudo isso, eu quero dizer a vocês que eu gostei do debate. Eu não sabia de talentos de muito. Eu acho até que se criminoso eu fosse, eu escolheria para poder me debater, que eu gostei da tanta veemência como foi depositado. Enquanto vocês perderam o tempo do silêncio de vocês, de não explorar esse sentimento, esse conteúdo de vocês, porque só agora doeu no bolso. Ô Maquiavel sadio, 500 e tantos anos. Como ele soube pensar na frente. O meu calendoscópio volta ainda nos lados e nos 360 graus. Vê assim, quanto tempo perdido dessa casa. Quanta miséria. Até tu, Catilinas, quanto tempo tu vais fazer desse povo sofrer. Quanto tempo humilhar-se essa casa, Flavio Dino. E só agora tu vai provar o veneno do que tu não fizeste de amor por eles. Só agora eu vejo o Vinícius Lourdes dizer assim, quando eu fazia parte do governo, que coisa linda. Quando eu fazia parte do governo, e as notas taquigráficas, presidente, e os vídeos não me deixam mentir dos detalhes das minuciosidades com que foi dito aqui. Quanta sabedoria em cima de um regimento usado há tempo. Quanto silêncio crepuscal eu escutei aqui. Quanta miséria vivenciando o povo, sem que ninguém se rebelasse por falsença de coragem. Quantos sonhos que foram perdidos. Quanta esperança deixado sair nos ralos da vida. Quantas coisas aconteceram só agora. Que casa linda, que casa bela, eu posso dizer. E digo a vocês, o povo do Maranhão, das transmissões que estão vindo, ficaram orgulhosos desse debate aqui. Pode ter certeza disso, porque eu fiquei. Mas isso aqui, não me negue quanto silêncio para poder ouvir. Quanta ausência de coragem para dizer que eu estou mentindo. Porque aí, eu me lembro de Oxo, não há medo, há ausência de coragem. Quando eu era, eu era líder de Rosiana, mas com orgulho. Com orgulho, eu não nego a minha história, que é limpa, por sinal. Mas eu não quero discutir sujeira, limpeza, não. Eu quero discutir talentos. Vocês foram talentosos. Onde está meu erro? De reverberar o talento de vocês? Senhores, a casa, a partir de amanhã, presidente Otelino, será outra. A mesa será outra. A CCJ será outra. Os debates serão outros. E eu, deputado Hélio e deputado Adriano, vamos agora ficar aqui de camarote, assistindo os calorosos debates. E que venha a primeira mensagem do seu excelente, senhor governador. Aí, eu vou ver quem realmente tem a posição. Aí, eu vou ver realmente. Quando vieram os impostos alterados para fazer campanha. Os massacres em cima dos salários. As não nomeações. Aí, eu quero ver a oposição. Ou, pelo menos, a oposição que eu quero ver. Esse microfone aqui, ele é inerte. Ele não tem vida. Mas, ele dá vida. Quando a gente que vem para cá tem vida. Vida própria. Aí, ele começa a crescer. Eu quero dizer a vocês... Deputado César, antes de V. Exª terminar, eu queria uma... Deputado Glauco, para mim, será sempre uma honra ser aparteado por V. Exª. E, sem nem ouvi-lo, incorpore ao seu pronunciamento. Obrigado, deputado César. Eu, de sete anos e alguns dias que estou nessa casa, confesso que eu nunca vi os seus olhos tão radiantes como o dia de hoje. Obrigado. A gente sabe, já previa que, diante de um ano eleitoral, os debates pudessem se aflorar. E eu não imaginaria que pudesse ser logo na primeira semana de sessão ordinária. Imaginei que pudesse demorar mais alguns dias. Mas, enfim, peço a que venha a V. Exª apenas para fazer um registro, que tentei fazer enquanto o deputado Duarte fazia a sua explanação ali na tribuna, em relação ao Partido dos Republicanos, que apenas o deputado Flávio Macedo deu entrada na retirada da sua assinatura do bloco. Bom dia. Pode, me ajuda aqui. E, por isso, o Republicanos não saiu. Eu quero só uma coisa assim básica. Um blushzinho. Acho que é o microfone do deputado... Deputado César, só um instante. Deputado Amical, o microfone de V. Exª, que está participando remotamente, está ligado. Peço-lhe que desligue. Então, deputado César, só ele agradecer a parte, só para a gente poder colocar a verdade aos fatos, que o Republicanos não saiu do bloco parlamentar democrático, porque deu entrada apenas com a assinatura do deputado Rafael, e existia também o deputado Ariston, que não assinou, e, quando foi da entrada, já tinha exaurido o prazo de protocolo. Então, muito obrigado pela parte. Feito o registro, presidente. Volto a reafirmar, presidente Otelino. Agradeço. O bloco independente agradece a sua compreensão, seu discernimento, e nós nada temos a registrar contra a mesa por conta da atitude dela em relação ao que sou no meu bloco. Mas fica aqui o meu registro. Senhores, e, sobretudo, a minha alegria. Uma alegria incomensurável, misturável. Ah, meu Deus! Como será a minha terça-feira? Eu quero só saber se já chegou algum projeto de lei diminuindo ou aumentando o imposto. Aí, aumentando o imposto da gasolina e do CMS, aí o Zé... que a gente funcioneou. Então, eu espero que vocês tenham realmente interpretation.